E aí galera, beleza de quem fala é o Ribeiro, eu tô aqui pra mais um vídeo, bom galera, dessa vez aqui eu tô no melhor server que eu já joguei Bom, por que que eu falo que o melhor server, além dele tem muito minigame, minigames, survival games, build beta, ele não laga Cara, todo server laga, esse não laga, não laga, quer dizer, pode até lagar, mas até hoje com nenhum dos colegas meus e nem comigo, lagou Bom, então é isso que eu ia falar, bom, tem aqui, esse ainda não chegou, supõe que seja Splash Aqui tem o survival games, build beta, skywars, simon 6 e brawl Bom, no skywars daqui eu sou muito bom, porque eu tenho uma manhazinha e não vou revelar para vocês amanhã Mas, como eu já gravei o skywars mesmo, estando perdido, eu vou gravar outro amanhã com um colega meu, mas eu não vou falar quem é o colega meu Bom, eu vou gravar esse simon 6, que são vários minigames que tem, bem divertidos, mas é, bom, é bem, é divertido, é bom O brawl eu não vou gravar, porque eu não sei o que tem que fazer no brawl, mas também é bem da hora, fica caindo uns raios Aí fica tipo um pvp com raio caindo, a gente tem que matar os caras e não tomar a raiosada Esperar a galera chegar aí Por que que os blocos estão voltando? Porque é para os blocos voltarem, tá? Mas no skywars, por exemplo, os blocos não voltam, que nem no lifeboat que eu gravei Cara, eu gosto muito do lifeboat porque é muito conhecida Tem vários minigames, inclusive tem o wals Hide under blocks? Como assim hide under blocks? Ah, fica um bloco só, não sei Não, eu perdi, o que que tinha que fazer? Eu perdi esse minigame, ok, eu não sabia o que que tinha que fazer, não foi culpa minha Pois é, continuando Eu tava pulando quando ele falou, não pule Espero não ter dado merda Ai, perdi, ah, eu não tenho culpa se eu tava pulando, vou mergulhar daqui também Um, dois, três Sai dali do meu bloco, caramba Ah, eu vou perder tudo Sky ficou dentro do bloco Bump e abóbora Iiii Ganhei, haha Taca esse ovo em alguém Acho que eu ia abrir um bloco de vida Uh Type word mini louco Quê? Ah, eu tinha que escrever Pule pra fora Tchau galera, falou! Ah, não, eu pulei Ah, ganhei Ah, tá Tô cercado Ganhei Só não dropar a TNT Com essa TNT Vou dropar ela Ganhei Dropa a TNT no seu inventário Dropei, tchau Aeee Mas quem ganhou Não fui eu Droga Galera, me desculpem pelo vídeo Ter ficado com a imagem Pequena, eu vou ver se eu consigo consertar Isso na edição, mas se não der Me desculpem, foi assim que eu consegui gravar Bom Agora vamos partir pra um Skywars Já volto Vou dar um cortezinho aqui rápido Porque tá alguém me chamando ele na porta e já volto Bom, galera, voltei Vamos lá pro Skywars Por que que eu não gravo survival games? Porque eu sou muito lixo em survival games Muito lixo, vocês não tem noção Eita, deixa eu subir no blog Deixa eu subir Pô, os caras já tão abrindo baú Não vem bolinha de neve não, velho Vem arco Eu sou ruim demais com bolinha de neve Você não entende isso Eu não sei tacar bolinha de neve Galera, já volto Estão me chamando na porta ali de novo Bom, galera, voltei Eu tô meio triste aqui Porque eu pausei o jogo E vocês estão vendo o que ocorreu Triste Apenas avisando Quando vocês saírem do Skywars morrendo Vocês digitem lá Barra lobby, tá? Porque senão vocês vão ficar voando Ih, agora meu mundo não quer carregar Que delícia Carregou Eu vou no Skywars Que dê pra me jogar Dessa vez Bom, eu penso pro lado positivo Dessa vez eu tenho chance de sair o arco Quebrar dois itens com uma pancada só Pra quebrar trocha o bloco Lógico que ele vai voltar Pagar a boca Eu tava quebrando Ah! Não tá valendo ainda Agora tá valendo Vocês devem estar perguntando Por que que você não pega esse bloco de dima aí, meu filho? Porque não dá Ele quebra com picareta de pedra? Quebra! Mas ele é só bloco decorativo Vai dropar o... Aí, ó Falei que é vinho Ahá! Que bom Que naquela hora Me mataram Desprevenido Que agora eu vou matar eles Desprevenido Como é um nick do colega meu Que... Eu pretendo gravar algum vídeo com ele algum dia Uh! Vamos ficar na bichinha da flecha aí Ó, que da flecha? Nossa, ainda vesguei ainda Ei, vesgo! É, ó, pulou errado, seu lixo Ha! Ha! Não, não, na boa Eu acertei Como... Você... Não... Caiu! Você não caiu Pega aí Ih! Ih! Minha flecha acabou Vem, bichão Volta, bichão Palhaço Vamos lá pro centro Uh! Ha! Ha! Tolou! Vou nem pegar aqueles outros dois blocos Pra não vir alguém por trás aqui Me matar Tipo aquele doido ali Morre Cadê? Uh! Não vai me capotar Não vai Não vai Comba Ha! Não vale me matar Enquanto eu tô comendo, hein? Ok Ei, doido Tô indo aí, hein? E o cara também tá com espada de ferro Dá a noce Dá a noce Ah! Merda! Hum, talvez eu matei alguém nesse vídeo O quê? Tá Ah lá Uh! 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 Ah, merda Bom, galera Então o vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Clique em gostei aí Se inscreve no canal que ajuda muito Tem o Wolf do Minecraft pelados ali Tá peladão Tá com a calcinha dele ali Que merda Então é isso, galera Como eu disse Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Eu não vou jogar mais um aqui Eu só tô Só tô ok lá pra ver se eu Só com os itens! Ah, vou me matar aqui Tchau, galera! Tchau, galera!